Galera, eu vou tentar descansar um pouco É, tô um pouco zonzo ainda Então eu vou tentar descansar Tava fazendo treino de perna Pô, fui pra academia Comecei no leg press Comecei aumentando o peso, né? Já tinha um tempo que eu tava sem treinar a perna Porém, tava me sentindo bem Tomei uma creatina depois de muito tempo Só que antes de eu finalizar o treino no leg Eu já comecei a sentir um pouco tonto Uma tonteira Aí eu fui pra cadeira flexora Porque sempre gostei de treinar quadríceps Então, no caso, cadeira extensora Porém, eu preciso priorizar um pouco O meu lado posterior Posterior de coxa, glúteo Preciso de treinar mais Porque é uma parte fraca da minha Parte inferior do meu shape Então, tem que treinar glúteo sim Isso melhora muito o aspecto do seu shape E, cara, fiz ali três, quatro séries Só que comecei a ficar muito tonto Então, pensei até em fazer uma panturrilha Porém, não deu certo Resolvi vir pra casa Pra ser sincero, esses dias Pô, tava passando mal Como muito tempo eu não passava Creio que deve ser mais relacionado A minha cabeça A ansiedade Algo do tipo Porque, cara Minha esposa, né Ela tinha Medido a minha pressão Você acredita que tava 16? Cara, minha pressão chegou a 16 Então, ela me perguntava, né O que que eu tava sentindo Eu só tava sentindo um pouco de dor de cabeça Então, essa dor de cabeça Esse mal-estar voltou agora No treino de perna Já tem uns dias que eu não treino Parte inferior Porém, galera Recebi bastante pressão Na minha cabeça esses dias Não foi fácil Bastante coisas aconteceu Tem coisas que aconteceu E eu não expus aqui para vocês Eu não falei Eu acho que Talvez eu vou trazer um vídeo Com a minha esposa Esclarecendo algumas coisas Para vocês Que ficaram em alta E não teve esclarecimento Então, eu quero trazer esse vídeo Para vocês Eu imagino que possa ser Até o próximo vídeo Então, vai acompanhando aí no canal Toda vez que aparecer um vídeo Não esqueça De deixar o like De deixar o comentário Igual eu falei para vocês Nós estamos fechando uma parceria Cara, todo vídeo Que vocês clicar aqui do canal Deixa o like Um like Não faz diferença para vocês Mas para mim Faz muita Vocês não fazem ideia Beleza E galera Eu tenho muitos planos Tenho muitas vontades Então, tem coisas Que eu vou adiando Quero voltar A trabalhar no meu shape Muitas pessoas falam Pô, você parou De seguir a dieta Seguir o treino Do seu projeto Pô, você botou um shape Tão massa O que aconteceu? Parou? Galera Não tem como Você ficar 100% A vida inteira Sabe? Às vezes acontece Algum BO Alguma coisa Que você Deixa de seguir Aquele treino A risca Aquela dieta Depois volta de novo Tem pessoas Que é mais fácil Seguir uma rotina Mas nem todo mundo É assim Então O que que acontece? Eu parei De seguir a dieta Que eu fiz Do meu projeto 60 dias Não estou treinando Frequentemente Fazendo o card Igual eu estava fazendo Na época do projeto Meu shape Deu uma regredida Fato Eu quero voltar De novo Ao meus treinos Manter uma frequência E também a dieta Eu quero Focar na alimentação A alimentação Faz muita diferença Conjugada com O cardio E percebi Que o cardio Também galera Não é só Voltado à estética E sim à saúde Melhorar a circulação Sanguínea Melhorar também A qualidade sua De oxigênio No seu corpo No seu cérebro O que seja E é isso Pretendo galera Eu estava analisando aí Estou com as ideias Em relação a mim mesmo Em questão do meu shape Futuramente Eu vou trazer essas novidades aí Só que eu tenho que estar preparado Tanto financeiramente Quanto mentalmente E é isso O meu shape regrediu Eu vou estar mostrando Para vocês aí Um pouco do meu shape E galera Esses dias Foi muito tenso Tanto para mim Quanto para minha esposa Muitas coisas Aconteceu E a gente Tem coisa Que a gente Não deve satisfação Mas como a gente Vive postando vídeo Aqui na internet Tem coisas Que é legal A gente esclarecer Para vocês Para não gerar Falsas acusações Então Igual eu falei para vocês Vai acompanhando Que o próximo vídeo Provavelmente Eu vou trazer mais A minha esposa E vai trocando Uma ideia com vocês Mas É isso galera Esses dias Foi uma barra Mas bora lá Cabelinho está aí Eu sinto que Essa parte do meu cabelo Aqui galera Ela é falha Essa parte de cima Ela tem poucos cabelos Me falaram Que o minoxidil Faz muita diferença Né Ele pode melhorar Essa falha No meu couro Capilar Mas É isso Fiz Apenas dois exercícios Hoje de perna Um pouco vergonhoso Mas É isso Vamos lá galera Questão de abdômen Sumiu Não tem mais abdômen Né A Questão do meu peito Quero voltar a treinar Eu creio que o próximo treino meu Vai ser de peito É É Aí ó Olha pra vocês Verem a diferença De peito De um para o outro Mesmo eu estando Do meu lado direito O meu lado esquerdo Sobressai ao direito Olha lá A diferença Então Tipo assim Eu estou de lado Para vocês Só que O esquerdo ainda Tampa o direito E agora aqui Olha lá A diferença Aqui já O esquerdo Tampa o direito Entendeu Não é o direito Que sobressai Mas é isso Essa região do abdômen Que eu creio que Com treinos É Trenos E alimentação Cargio Eu consigo Voltar Quero melhorar O meu treino de ombro Treino meu de ombro Quero voltar a treinar Né Meter marcha neles Para não ficar para trás Esses dias Eu senti um pouco De dificuldade Galera É No meu ombro Como se eu tivesse Sei lá Treinado pesado Um mês em seguida Sabe Meu ombro Estava meio que Sobrecarregado Sabe Estranho Sentindo como se tivesse Tipo triturado Crec 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 Um trem estranho Então Quero voltar aos poucos Devagar É Quero começar A periodizar O meu treino Não ficar focado Só em levantar peso Pô Bater recorde O que seja Mas eu quero É Fazer um trabalho massa Galera Que eu consiga evoluir E Não só isso Mas sim Preservar As minhas articulações Porque não adianta nada A gente meter marcha E levantar peso Adoidado E lá na frente Eu todo Rebentado Porque assim galera Recentemente Eu já estou sentindo um pouco De desconforto Na lombar Pode ser Que eu tenha uma Hérnia de disco Não estou conseguindo Agachar Com muito peso Então é algo Que eu tenho Que tomar cuidado Toda vez Que eu vou fazer Agachamento livre Ficar atento A questão do peso Fortalecer Lombar Fazer fortalecimento O meu tríceps Galera Eu acho Que eu desenvolvi Também uma Tendinite De um treino Em excesso Repetições Em excesso Depois Eu nunca mais Foi o mesmo Toda vez Que eu treino Em alta intensidade Eu sinto desconforto Na região do tríceps Então Tenho que tomar cuidado Com isso também Porque Até para dormir Eu Pô Sinto desconforto Nessa região do braço Ele fica formigando E por aí vai Estou com algumas ideias Galera Não sei se seria Ideal Para o presente momento Que seria o que? Fazer um book No caso Eu estava querendo fazer Um projeto De menos tempo Que seria Sei lá Um mês Um mês Para ganhar o máximo De peso Que eu conseguir Nesse tempo Só priorizando Ganho de peso E depois Eu ia vir Esculpindo Secando Porém Não sei galera Deixa aí nos comentários O que vocês acham Dessa ideia Se seria legal Eu fazer um book Ou não Só treinar Alinhar a alimentação E secar Botar o shape Que realmente É o que a gente mais Prioriza Que é o shape Mais estético Mais definido Talvez Essa questão do book Seria só Na questão De tentar Ganhar mais Um volume Ganhar mais Massa muscular E quando eu secar Tentar Manter Essa massa muscular Porém Eu creio que Dá para mim fazer Isso também Nessa pegada Eu tento ganhar Massa muscular Só que de forma Limpa Priorizando Os carboidratos Mais limpo Proteína E fazendo treino Cargio Bebe bastante água Para poder Tirar Algo de ruim Que tem no meu corpo Gordura E por aí vai Galera E também Eu tenho que ver Essa questão também Da minha espinha Eu vejo que as minhas costas Ela é cheia de espinha Isso pode estar relacionado Também A alimentação Beleza Mas eu acho que nem tanto Porque essas espinhas Já tem um bom tempo Não sei Consumo de leite Tem muitas pessoas Que falam que isso Suja bastante a pele E é isso Começar a alimentar bem Beber bastante água Isso vai ajudar Bastante no meu shape E é isso galera Esse foi um vídeo Para falar para vocês Mais sobre A questão do meu shape atual Realmente eu regredi Quero voltar aos pouquinhos A treinar Me dedicar Estava meio que passando mal Esses dias galera Não foi fácil Então creio que no próximo vídeo Eu vou estar esclarecendo Para vocês Realmente o que aconteceu Vou conversar com a minha esposa Para ela Vim comigo Participar desse vídeo Esclarecer Algumas coisas Que vocês ficaram Sem saber Sem entender O que realmente aconteceu Mas é isso Espero que vocês Vão acompanhando O nosso trabalho E é nóis Até a próxima galera Partiu